Você diz que é playboy, deve tá de sacanagem Se você fosse playboy, tinha um som de verdade Diz que vai me esculachar, pra mim você é um frá Fez suas caixas de som, faz madeira do seu barra Diz que vai me esculachar, pra mim você é um frá Fez suas caixas de som, faz madeira do seu barra Vai engolir chumbo Ae, tenta a sorte mano Além de ser pokémon, tá todo enferrujado Mano deixa de ser burro, vende o som e compra um carro Não me chame de parceiro, porque eu não sou seu amigo Se eu vir pro desafio, foi pra acabar contigo Aqui o bagulho é doido, se liga na viagem É o DJ Enan, o terrorista das montagens Adiciona no oculte, se liga na viagem É o DJ Enan, terrorista da montagem Uma montagem sinistra pra bagunçar o seu som O DJ Enan, produções arroba hotmail.com Tentou bater de frente e voltou pra casa chorando Quer copiar? Então vê se copia direito DJ Enan O DJ Enan Bota de ré, com meu carro cê mané Bota de ré, com meu carro cê mané Bote de frente, que meu som é chapa quente Bote de frente, que meu som é chapa quente Bota de ré, com meu carro cê mané Bota de ré, com meu carro cê mané Bote de frente, que meu som é chapa quente Bote de frente, que meu som é chapa quente Bote de frente Bote de frente Acesse www.badernatp.com.br Bote de frente Que meu senhor é chapaquete